Olá, olá, você que acompanha o Facebook ao vivo do RD News, o site de notícias de Mato Grosso, estamos aqui com mais uma live do RDTV, o programa de TV web do nosso portal. Nós estamos numa terça-feira, dia 6 de abril, o último boletim da Covid-19 em Mato Grosso já registrou aí 128 mortes em 24 horas, já ultrapassamos mais de 8.100 óbitos provocados pelo coronavírus. Tem no estado de Mato Grosso mais de 317.200 contaminados, mais de 293.800 curados. Cuiabá, claro, a capital, maior número populacional do estado, já registrou mais de 68.100 casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Nós vamos hoje entrevistar o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, que é médico-sanitarista e que tem se manifestado muito, se posicionado muito firmemente em relação às medidas emergenciais, as medidas restritivas que o nosso estado tem tomado, e não só o estado, mas, né, pontualmente, os municípios em especial. E, recentemente, divulgou um estudo que 40% das vacinas que chegaram em uma proposta foram aplicadas. Deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco. Quem estiver acompanhando ao vivo essa live pode enviar perguntas para o deputado Lúdio Cabral. A gente está com a nossa produtora, a Tese, acompanhando e nos transmite para a gente passar para ele. Mas vamos saber um pouco aí dessas atuações aqui no estado. Esse estudo, como é que ele foi feito? Em que pé já está esse percentual, deputado? Obrigada, novamente. Oi, Lidice. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Assim, é importante falar com a população sobre essa situação toda. Lidice, no dia 25 de março, eu fiz um estudo considerando todas as remessas de vacina que Mato Grosso tinha recebido até então, cada uma das remessas, e a resolução que a Secretaria de Estado de Saúde editou com os critérios de distribuição dessas doses por município e por público-alvo, e comparei essas informações com o painel de vacinação do Ministério da Saúde. Porque, assim, havia uma queixa generalizada na população sobre a lentidão da vacinação no nosso território. Então, era importante entender o que estava acontecendo. Bom, naquele dia, no dia 25 de março, 39,1% das vacinas, das doses que já poderiam ter sido aplicadas na nossa população, já estavam disponíveis e poderiam ter sido aplicadas, já desconsiderando, inclusive, 55 mil doses que estavam reservadas para a segunda dose da Coronavac, apenas 39,1% delas não haviam sido aplicadas ainda, comparando as resoluções com o painel de vacinação. Eram 132 mil doses até aquela data. Eu atualizei agora há pouco esses dados, exatamente para essa entrevista com você, e, assim, desconsiderando uma remessa de vacinas que chegou no dia 1º de abril, de 113.250 doses. Desconsiderando essa remessa, das 447.960 doses que Mato Grosso havia recebido até então, 61,7%, que são 276.493 doses, foram aplicadas. 38,3% de doses disponíveis e que já poderiam ter sido aplicadas não foram ainda. Portanto, o problema ainda persiste. Qual a explicação para essa situação no nosso território? Eu vou usar exatamente a remessa que chegou no dia 1º de abril, como exemplo. O primeiro problema é a demora entre a chegada da vacina em solo Mato Grosso e ela estar disponível para o município aplicar. A resolução que estabelece os critérios para a distribuição dessa remessa tem a data de ontem e foi publicada hoje, seis dias depois da remessa chegar. Então, as doses que chegaram no dia 1º de abril estão armazenadas desde o dia 1º. Seis dias de atraso, só nisso. E eu estou falando desta remessa. Houve remessa que levou 11 dias para estar à disposição dos municípios, para os municípios aplicarem. O segundo problema está na centralização da aplicação da vacina em uma parte dos municípios do Estado. Os maiores, em especial os municípios menores, população menor, conseguem uma logística mais fácil de aplicação das vacinas. Mas os municípios maiores e quanto maior, maior a dificuldade. Cuiabá, por exemplo, tem um único local de vacinação e o agendamento tem que ser feito pela internet. Então, essa centralização e essa burocracia para a aplicação das vacinas gera mais atraso ainda. Quando eu divulguei o estudo, eu usei como comparação Campo Grande. Campo Grande tem mais de 60 postos de vacinação. As doses chegam e em um, dois dias estão todas aplicadas já. Porque não há esse atraso, esse delay entre a distribuição para os municípios e a aplicação. No caso de Cuiabá, não haveria sequer razão para esse delay entre a chegada e a disponibilização para os municípios. Então, o problema está nessa logística de distribuição e de aplicação. Tem que descentralizar para as unidades de saúde. Vou dar um exemplo do público de 70 a 74 anos. No estado todo, são 69 mil habitantes. No estado todo. Em Cuiabá, são 13 mil habitantes de 70 a 74 anos. A aplicação da vacina nesses idosos começou na quarta-feira passada, no dia 31 de março. A vacina já estando disponível no território de Mato Grosso desde o dia 20 de março. A vacina chegou dia 20, começou a ser aplicada em Cuiabá no dia 31, 11 dias depois. Campo Grande já está vacinando quem tem 60 anos. Cuiabá ainda está patinando para vacinar quem tem entre 70 e 74 anos. Não vacinou nem na sexta-feira da paixão, nem no feriado de Páscoa. Não tem lógica. Numa situação de guerra, em que a única arma que nós temos é a vacina, vacinação centralizada, as pessoas tendo que entrar na internet todas ao mesmo tempo para tentar agendar a vacinação, sendo que elas podiam ser distribuídas para 5. Cuiabá tem 108 unidades de saúde da família, entre centros de saúde e PSFs. Se distribuir em 50 unidades as 13 mil doses para os idosos de 70 a 74 anos, em um dia, ao longo de 12 horas, toda essa população seria vacinada sem aglomeração, em um único dia. Mas essa centralização, já houve uma notificação, no caso, por exemplo, de Cuiabá, do município, para se tentar resolver essa questão. É o quê? É uma pessoa? Quem que é o órgão responsável? Na verdade, a decisão cabe ao prefeito. E, assim, eu não consigo entender a cabeça do prefeito de Cuiabá. Porque, assim, ele poderia já ter percebido que o modelo que ele escolheu para vacinar a população de Cuiabá não está dando certo. E não pode insistir no erro, ele não pode ter compromisso com o erro. Já passou da hora de descentralizar. Ele já foi notificado pelo Ministério Público Estadual, depois de todos esses problemas, a descentralizar. Mas ainda não fez. Ontem é que parece que foi feito um anúncio de que serão criados dois pontos de drive-thru. tendo, em Cuiabá, 108 unidades de saúde com sala de vacina, com enfermeiro, com dois técnicos de enfermagem, à disposição, prontos para vacinar a população dos bairros. É organizar a logística para as vacinas chegarem nos postos de saúde e a população ser vacinada sem aglomeração, sem tumulto. Os idosos me ligam, Lidzi. Doutor Lúcio, meus pacientes antigos. Doutor Lúcio, o que está acontecendo? Por que eles não fazem como a gente faz a vacina da gripe? Quando tem vacina contra a gripe, eu vou no posto de saúde vacinar. Por que, no caso da Covid, eu tenho que sair do Pedra 90, tenho que entrar na internet, pegar um tal de QR Code? Eu não dou conta. Imagina o idoso de 75, de 80, que tem dificuldade de leitura, de acesso à internet, ter que fazer isso para chegar ao centro de eventos do Pantanal e receber a sua vacina. Essa lógica precisa ser modificada para a gente acelerar o ritmo. Depois que eu fiz o estudo e que denunciei isso, houve até uma aceleração no ritmo da vacinação no Estado, viu, Lidzi? Vou te dar um parâmetro aqui. Do dia 19 de janeiro até o dia 25 de março, a média de doses diárias aplicadas em Mato Grosso era de 3.735. Nós já aumentamos essa média para 6.457 doses nos últimos 11 dias. Então, já houve um incremento de 72% no ritmo de vacinação. É lógico que alguns municípios tinham também problema para alimentar o banco de dados, o sistema de informações do PNI. Mas é uma soma de pequenos fatores que vai criando essa situação. Vou te dar uma outra questão, que é preocupação minha. Quais seringas estão sendo utilizadas para vacinação? Porque o frasco é um frasco que tem 5 ml, 10 doses. Isso é o padrão da Coronavac. A AstraZeneca vem frasco de 10 e frasco de 5. As últimas remessas, frasco de 5. Mas um frasco que tem 10 doses, eu tenho que puxar do frasco 0,5 ml, 0,5 ml. Se a minha seringa não for uma seringa precisa, eu posso puxar 0,55. Se eu puxar 0,55, eu vou perder uma dose em cada frasco. Eu perco 10% de todas as doses se eu não estiver usando uma seringa adequada. E qual é a seringa adequada? O ideal mesmo é vacinar com uma seringa de 1 ml. Olha os vídeos da vacinação em Israel, na Inglaterra. A seringa é de 1 ml. Porque aí você mede com precisão o meio ml que você precisa utilizar. Aqui estão utilizando seringa de 3 ml. Então, assim, pelo menos o que eu vi foi de 3 ml. Pode ser que, eventualmente, em algum lugar, eu seja sendo utilizada a seringa de 5. Aí você perde a precisão e pode perder doses só nesse processo de retirada da dose do frasco. E essas denúncias que, às vezes, que têm corrido na internet de aplicações que não estão sendo realmente feitas ou não aplica toda a vacina, chegou até vocês, chegou até o senhor, até como parlamentares? Aqui em Mato Grosso, graças a Deus, não. E assim, Lins, a gente precisa considerar que já são mais de 19 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Então, como a internet, assim, ela é um fenômeno para a disseminação de coisas ruins, eventos que não são a regra, que são exceção, vamos considerar, 100 casos no universo de 19 milhões. É um problema gravíssimo um profissional da saúde que cometa uma maldade dessa. Tem que ser punido de forma exemplar. Mas isso não é a regra. A regra é que os trabalhadores da saúde são todos dedicados à prática cotidiana de vacinação no nosso país. Eles precisam ser mobilizados para aplicar as vacinas. E, no nosso território, infelizmente, não está acontecendo essa mobilização dessa força de trabalho, dessa experiência que o SUS tem para a gente acelerar o ritmo de vacinação. Deputado, uma pausa no tema vacina aqui, que nós temos um internauta que nos acompanha ao vivo, Emerson Luiz Brito, fazendo uma denúncia aí, pelo que eu entendi ele, que é até uma orientação sua. Gostaria de fazer uma denúncia do Pronto Socorro Municipal de Puiabá, no dia 31 de março de 2021, pedir o sobrinho Jefferson Brito parada respiratória. Bom, parece que está um pouquinho truncada, mas dá a entender que o sobrinho Jefferson Brito teve parada respiratória. A família gostaria de receber o prontuário médico sobre a causa da morte. Ele está em recuperação na ala verde. Emerson, não dá para compreender muito, mas pelo que dá para entender é que está havendo aí uma omissão de prontuário médico sobre a causa da morte de um parente dele. Se você for realmente isso, Emerson, você só confirma para a gente. Como que tem que fazer esse tipo de situação quando há... Porque o prontuário não é também direito do paciente ou da família de ter esse acesso, deputado? Sim, sim, sim. A família pode requerer formalmente acesso ao prontuário médico. O que a unidade de saúde pode é pedir um tempo para poder reproduzir as fotocópias do conteúdo do prontuário para disponibilizar para as famílias. Caso isso não aconteça, a pessoa pode registrar uma queixa na ouvidoria do SUS ou mesmo um boletim de ocorrência na polícia para ter acesso ao prontuário. É lógico que é o responsável legal pela pessoa hospitalizada que pode ter esse acesso. Agora, a questão que o Emerson levantou me lembrou, Litz, de uma questão grave que a gente está enfrentando. Nós estamos no pior momento da pandemia, no pior momento. O que nós estamos vivendo hoje em Mato Grosso é o retrato do fracasso de Mato Grosso para enfrentar a pandemia. Se no Brasil nós temos hoje 330 mil mortes, se o que está acontecendo em Mato Grosso fosse reproduzido no Brasil, nós já teríamos passado de 500 mil mortes. As mais de 8 mil mortes que aconteceram em Mato Grosso representariam no Brasil quase 500 mil mortes. Só para dar uma ideia do quanto a pandemia é grave no nosso território, nós perdemos do dia 1º de março até ontem 2.193 vidas. Acabou de sair o boletim de hoje da Secretaria de Estado de Saúde, mais 103 óbitos de ontem para hoje. Então, são 2.321 mortes em 36 dias no nosso território. Uma mortalidade altíssima. Nos últimos 12 dias, mais de mil mortes. E tem um problema grave acontecendo. Enoxaparina é um anticoagulante. Os pacientes que estão internados nas UPAs de Cuiabá, no pronto-socorro municipal em Cuiabá, no hospital de referência, eles estão tendo que comprar a enoxaparina prescrita para os seus familiares que estão internados nas UTIs. Hoje eu recebi essa denúncia. Uma caixa com 10 doses de enoxaparina, alguns pacientes têm que fazer duas doses por dia ou uma dose dobrada. Uma caixa custa 550 reais. Uma caixa com 10 doses para 5 dias. As famílias estão tendo que comprar. Outro problema. Ontem eu recebi denúncia numa unidade de pronto-atendimento um paciente tendo que ser contido amarrado porque a equipe tinha dificuldade de disponibilidade de medicamentos para poder fazer a sedação do paciente para entubá-lo. O paciente já asfixiado pela doença, as equipes tendo dificuldade de criar as condições clínicas para a entubação adequada de um paciente grave de COVID. Sinop, Lidson. Sinop, que é uma cidade rica de Mato Grosso. No sábado foram notificados 11 mortes em Sinop. No sábado. É o maior número de toda a curva lá em Sinop. Sinop, que de outubro a dezembro já tem uma questão seríssima, que é a mortalidade alta na UTI do Hospital Regional, que pode ter chegado a 100%. Estou aguardando já quase 60 dias a resposta a um requerimento para a Secretaria de Estado de Saúde sobre esse questionamento, um levantamento que foi feito por uma entidade da sociedade civil, o Observatório Social, e a denúncia circulando entre trabalhadores da saúde em Sinop de que unidade de pronto atendimento do município não dispunha de medicamentos para sedação, para bloqueio neuromuscular, anestésico, que são fundamentais para a intubação de pacientes graves de COVID. O evento mais grave em saúde pública, Lidz, é a morte materna. Uma gestante, quando morre, é um sinal de precariedade absoluta no sistema de saúde. E em Sinop, no sábado, foi notificado a morte de uma gestante de 20 anos. O nome dela é Micaele Carolina, 20 anos de idade, grávida de 28 semanas. Ela ficou quatro dias internada numa UPA, em condições precárias, com dificuldade de transferência para Cuiabá, para o hospital de referência que é o Júnior Miller, por conta da instabilidade clínica e um questionamento, uma interrogação que nós estamos buscando respostas para essa questão, é de que ela pode ter sido entubada sem as condições adequadas de sedação. E aí você não estabiliza um paciente entubado se você não tem as condições adequadas para fazer essa estabilização. Então, assim, são fatos, eventos que demonstram o fracasso nosso, o fracasso do Estado no enfrentamento da pandemia no nosso território e na nossa população. Nossa, que terrível. Infelizmente, é muito doloroso e muito triste ouvir e ver esses casos, porque a gente, como cidadão, se sente incapaz, a gente consegue imaginar vocês como autoridade, o senhor como médico, inclusive. Voltando aqui, o Emerson diz que entubaram o paciente sem autorização da família e eles querem só a resposta do pronto-socorro municipal. Então, Emerson, como o deputado falou, vocês têm sim o direito e qualquer coisa tem que fazer denúncia na ouvidoria do SUS, né, deputado? Tem aqui o Benedito Ruiz Amorim dizendo o seguinte, e esse projeto do deputado Eliseu que foi aprovado na Assembleia, de volta às aulas presenciais. Na verdade, até era uma das pautas que a gente tinha aqui para conversar com o deputado Lúdio Cabral. Como é que está essa votação? Ela está em primeira fase ainda, né, mas o governador já está sinalizando que ele não vai, se passar, não vai sancionar essa volta. Qual a sua opinião, deputado? Pois é, Lidice, a gente está falando agora rapidamente do caos que nós estamos vivendo, do pior momento da tempestade da pandemia, com o colapso absoluto do sistema de saúde público e privado, com falta de medicamentos, com até 200 pessoas em média na fila todo dia aguardando o leito de UTI, com a média de 90 mortes todos os dias no nosso território, uma morte a cada 15 minutos em Mato Grosso. Enquanto nós estamos conversando aqui, pessoas estão sofrendo, agonizando e morrendo de Covid-19, municípios desesperados, correndo atrás de oxigênio para poder abastecer as suas unidades hospitalares. E exatamente nesse momento a Assembleia abriu um debate sobre, para fins da pandemia, tornar atividades educacionais serviços essenciais. Todos nós queremos, Lidice, que a vida volte ao normal. Todos nós queremos os nossos filhos nas escolas, todos nós queremos as igrejas abertas, todos nós queremos a vida funcionando normalmente, nós queremos isso há mais de um ano. agora, é a curva da epidemia, é o cenário epidemiológico, é a taxa de transmissão, é a realidade que nós estamos vivendo, que tem que dizer em que momento as atividades têm que funcionar e em que momento elas não podem funcionar. Nós só chegamos a esse cenário agora, de fracasso absoluto, de colapso total e de caos total, por conta da condução errada da pandemia, da gestão do enfrentamento da pandemia equivocada ao longo de todo um ano. O Estado, o poder público, os governantes, eu no parlamento tenho ferramentas de fiscalização, eu grito, eu uso as ferramentas que eu tenho, mas eu não tenho poder de decisão e de execução. Quem tem esse poder são os governos, tem as ferramentas para organizar o sistema de saúde, as ferramentas para decidir medidas sanitárias, para conter a taxa de circulação do vírus no nosso território, as medidas econômicas para dar proteção à economia, ao trabalho, à renda das pessoas nos momentos em que há necessidade de medidas sanitárias mais duras, de redução de atividade econômica. É o Estado que tem as ferramentas para segurar a proteção social, as ferramentas tributárias, as ferramentas de segurança alimentar, as ferramentas de comunicação com a população para utilizar essas ferramentas em sintonia para fazer a gestão adequada da pandemia. No nosso território, no Brasil e em Mato Grosso, infelizmente, isso não aconteceu. As ferramentas foram sempre colocadas em conflito. Olha, eu tenho uma epidemia, uma curva epidêmica que eu tenho que monitorar diariamente, eu tenho uma taxa de incidência, eu tenho uma taxa de mortalidade, eu tenho uma taxa de hospitalização, eu tenho uma taxa de ocupação de leitos, eu tenho a medida da transmissão do vírus nas populações, então eu tenho que monitorar isso e à medida que a curva epidêmica evolui, em alguns momentos eu preciso tomar medidas duras, quarentena obrigatória de no mínimo 14 dias. Eu recomendei oficialmente ao governador do estado que decretasse quarentena obrigatória de 14 dias em Mato Grosso no dia 22 de janeiro, com base em quê? Com base nos indicadores epidemiológicos da epidemia e disse, governador, ou nós paramos agora por 15 dias, ou nós vamos viver um novo colapso do sistema de saúde pior do que o que aconteceu na primeira onda? Por quê? Porque, além dos números estarem altos, nós temos uma variante genética que nasceu no estado do Amazonas já circulando no nosso território. Ela foi detectada por esses dias, no final de janeiro, em Araraquara, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Se chegou lá, é óbvio que ela circulou entre nós, e é ela a responsável, a variante P1, pelo colapso do sistema de saúde no Brasil todo hoje. Então, assim, a medida sanitária certa no momento certo previne o aumento da taxa de transmissão, poupa vidas, evita esse cenário grave que nós estamos vivendo no nosso território. Araraquara fez isso em fevereiro e reduziu em 70% a taxa de contágio, a taxa de internação, a taxa de mortalidade, com 10 dias de uma quarentena obrigatória rigorosa. Lá eles fizeram o lockdown, viu, Lidice? A imprensa fala muito no termo lockdown, mas o Brasil, lockdown, lockdown de verdade, não viveu em nenhum momento. Araraquara fez lockdown por 10 dias. Foi o único município do Brasil a fazer lockdown de verdade por 10 dias, porque fechou tudo, de supermercado a transporte coletivo. Contiveram a taxa de contágio, reduziram as internações, reduziram as mortes. Hoje eles estão ajudando o restante dos municípios do Estado a atender os casos graves lá em Araraquara. Agora, em Mato Grosso, nós tínhamos que ter feito isso no final de janeiro, início de fevereiro. No final de fevereiro, eu recomendei novamente ao governador e denunciei ao Ministério Público Estadual. Olha, tem que decretar a quarentena obrigatória de 14 dias. As medidas tomadas são sempre insuficientes, inapropriadas, tímidas, amedrontadas pela pressão de determinados setores econômicos que lidam com o falso conflito, a falsa dicotomia entre saúde e economia, a falsa dicotomia estimulada pelo presidente da República ao longo de todo o ano passado, que acuou os governadores dos estados, que acuou os prefeitos, que não tiveram coragem, no momento certo, de tomar as decisões certas, para a gente não viver o drama que a gente está vivendo no Brasil, de um ano de pandemia arrastada, o Brasil sendo ameaça para o restante do mundo. Até a Bolívia, está vacinando toda a população de 18 anos ou mais das comunidades da fronteira com o Brasil, porque está com medo da variante genética que está no Brasil chegar até o território boliviano. A Bolívia trancou a fronteira para o Brasil, o mundo está com as fronteiras trancadas para o Brasil por conta da gestão inadequada no território nacional, reproduzida, infelizmente, no nosso estado, é lógico que com as nossas características. Então, assim, falar e retomar atividade presencial nas escolas agora, no pior momento da tempestade que a gente está vivendo? Não. O que nós temos agora é que conter a transmissão do vírus, porque nós não temos mais o que fazer, nós não temos outro recurso, não tem respirador, não tem médico mais suficiente, está todo mundo exausto, cansado, sobrecarregado, não tem medicamento, não tem leito, sabe, não tem recurso para você fazer o enfrentamento da doença, você tem que prevenir, você tem que evitar que a doença aconteça. A resposta que alguns dão para isso é o tal do tratamento precoce. Ora, se tratamento precoce funcionasse com ivermectina, quase tromicina, nada contra quem prescreve, essa é uma opção que eu sempre ofereço para os pacientes quando eu dialogo com eles, existe essa opção que você pode adotar, mas tratamento precoce não pode substituir medidas sanitárias para controlar a transmissão, porque fazendo ou não o efeito do tratamento precoce, como é um vírus que se transmite demais, de forma acelerada, essa variante ela é duas vezes mais transmissível, ela produz quadros 80% mais grave, ela reinfecta 60% de quem foi infectado uma vez, o que a gente está vivendo agora é uma nova epidemia com o vírus especializado, mais transmissível, mais letal, e o sistema de saúde de joelhos para esse vírus. A gente tem ouvido inúmeras áreas, inúmeras manifestações aqui, todo dia a gente tem uma entrevista inédita e sempre tem um ponto de vista de áreas diferentes, de setores, e nós já ouvimos aqui o pessoal da, a presidente do movimento Escolas Livres, defendendo a volta, na verdade, o fato dos pais poderem escolher se querem presenciar ou não, dizendo que as escolas são os lugares mais seguros para as crianças estarem, porque estão limitadas, tem como fazer todas as medidas de segurança. Mas, por outro lado, você falou em falsa dicotomia de economia e saúde, mas o que também a gente ouviu muito, tem ouvido muito, são não os grandes, mas os pequenos, médios empresários, os micro empresários, preocupados, porque com esse fechamento todo, tem muita gente que está demitindo funcionários, demitindo, deixando aí pais de família, 30 pais de família, 10, 100, enfim, sem renda, e eles, depois de um ano nadando com a água no pescoço, já estão sem alternativas, né, então, assim, essa é uma realidade um pouco diferente do que se defende aí nessa dicotomia, existe sim um grupo que está já assim, pedindo socorro e não tem por onde buscar, porque vai pedir empréstimo para ficar mais endividado, então, assim, que alternativas o senhor vê nesse tipo de situação, deputado, porque é justamente quem é contra esse fechamento, essa quarentena, o próprio lockdown, defende esse grupo aí, digamos, né? É verdade, Lidze, assim, a economia está sofrendo há um ano no nosso país, o desemprego está crescendo há um ano no nosso país, as empresas estão decretando falência há um ano no nosso país, não agora, mas por conta dessa gestão inadequada da pandemia, da utilização das ferramentas certas no momento certo. Se você, primeiro que você tem que colocar a defesa da vida, da proteção à vida das pessoas como o centro, e você tem que sintonizar as ferramentas que você tem para fazer a defesa da vida. A curva epidêmica tem que ser monitorada. Se num determinado momento dela há necessidade de decretação de uma quarentena de 14, de 21 dias, você já tem que ter ao mesmo tempo planejado as medidas econômicas que você vai lançar de imediato para proteger quem vai precisar ficar em casa. E o Estado tem ferramenta para isso. O Mato Grosso arrecadou no ano passado 3 bilhões de reais a mais do que em 2019. Foi do pequeno comércio, que é o mais sacrificado agora. Olha a contradição. As indústrias estão todas funcionando, Lidice, no decreto de quarentena do governador. Estão todas funcionando. O agronegócio está funcionando. O preço do arroz, do óleo de soja, do feijão, da carne, do gás de cozinha multiplicou ao longo de um ano de pandemia. Cresceu na mesma medida em que a transmissão do vírus. Alguns poucos enriqueceram muito, não pagam imposto, os pequenos pagam. E agora, quando você tem a necessidade de utilizar a quarentena, você tem que lançar mão de ferramentas econômicas. Você tem que abrir crédito para as empresas dos setores mais vulneráveis. e crédito a juros zero, crédito sem burocracia. Para ela ter um cobertor para atravessar, você tem que subsidiar determinados insumos que as empresas têm. Vou dar um exemplo. O Estado pode assumir o custo da energia elétrica dos restaurantes, dos bares, das empresas que realizam o evento. O Estado pode assumir o pagamento do salário do garçom, do auxiliar de cozinha, do cozinheiro, do músico. O Estado pode reduzir a zero o ICMS da energia elétrica para toda a economia. O Estado pode isentar o pagamento de taxas que as empresas têm que pagar. Então, existem várias ferramentas que o Estado pode lançar mão para proteger as economias nesse período de gravidade. Olha, se eu isento as empresas de ICMS que têm um impacto médio de 33% no custo das empresas, olha, é uma contribuição importante para proteger o emprego, para proteger a empresa, para permitir ao trabalhador ficar em casa por 14, 21 dias com o seu salário seguro e o empresário respirando até que você, depois de 14, 21 dias, quando você faz a quarentena correta, nós nunca fizemos quarentena de verdade em Mato Grosso e no Brasil, Lids. É por isso que a gente vive esse dilema, essa bateção de cabeça. Nós só fizemos isolamento social com um grau pequeno de eficácia nas três primeiras semanas da pandemia entre março e abril. Só naquele período nós alcançamos 60% de isolamento, depois disso nunca mais. Portanto, a medida sanitária não é a responsável pela crise econômica que nós estamos vivendo. A ausência de medida sanitária certa no momento certo é que é responsável pelo prolongamento da pandemia no nosso território e pela crise econômica prolongada. Ora, se Mato Grosso tivesse feito uma quarentena organizada entre o final de janeiro e o início de fevereiro, 14 dias, lançado mão dessas ferramentas que eu estou te dizendo. Ao lado do apoio às empresas, cesta básica para as famílias vulneráveis, auxílio emergencial para o trabalhador informal, para o trabalhador desempregado, é absolutamente possível assegurar isso com os recursos que o Estado de Mato Grosso arrecadou no ano passado e arrecadou do trabalhador e do pequeno comerciante, não arrecadou do grande da indústria, nem o grande do agronegócio. O do agronegócio, então, esses ganharam dinheiro até não aguentar mais durante a pandemia, porque uma saca de soja que custava R$ 70,00 antes da pandemia, hoje está sendo comercializado a R$ 150,00. Tem cabimento. O Estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do mundo, o óleo de soja que custava R$ 2,53,00, está custando R$ 12,00, hoje. É isso que produziu a fome ao longo de um ano de pandemia, por ausência de política econômica de quem nos governa. E eu vou falar de uma outra coisa grave. Ano passado, julho, agosto, setembro, o governo federal, isso é usar a ferramenta certa no momento certo, o governo federal poderia ter feito um contrato com a Pfizer para adquirir 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que tem uma eficácia de 94%. 3 milhões dessas doses estariam disponíveis para nós em dezembro e nós já teríamos pelo menos umas 7, 8 milhões de doses desta vacina já aplicadas à nossa população. Se o governo federal, em agosto, não tivesse virado as costas para o Butantan, para o Estado de São Paulo, para a Sinovac, que ofereceu um contrato para ter 60 milhões de doses de vacina da Coronavac produzidas na China e importadas para o Brasil até dezembro. 60 milhões de doses que o governo federal virou as costas, atacou a vacina, disse que era vacina que não funcionava, que era vacina do Dória, sabe? Que era vacina de um país comunista. Se tivesse feito um contrato com a Sinovac, nós já teríamos vacinado além do que já vacinado, nós já teríamos vacinado mais de 30 milhões de pessoas com duas doses e a taxa de contágio no nosso território já estaria reduzida. Agora, o que o governo federal fazia nessa época? Propaganda de tratamento precoce. Toma cloroquina, toma ivermectina, trabalhador, e você pode entrar no transporte coletivo super lotado que você não vai se infectar. Era esse... Então, assim, eu faço esse caminho, eu percorro esse caminho todo, Lidice, para dizer que nós fizemos uma gestão inadequada da pandemia desde o início, que produziu morte, dor, doença, uma crise sanitária sem precedentes e produziu uma crise econômica também sem precedentes. Por isso que não há dicotomia. O que faltou foram as duas coisas. Porque a quarentena que poderia ter sido feita em fevereiro criaria um mês de março no nosso território, ao invés de termos chegado a 90 óbitos por dia, nós teríamos 12, 13, 14, 9 óbitos por dia. Nós teríamos dois terços a menos de mortes no nosso território. No feriado da Semana Santa, nós poderíamos já estar falando em retorno gradual daquelas atividades mais vulneráveis. Se tivéssemos controlado a taxa de contagem em fevereiro, é absolutamente possível isso acontecer. Não é o deputado que está falando, é o médico sanitarista que está falando, porque está estudando desde o início da pandemia tudo o que está acontecendo no mundo e no nosso país. Olha para o que a Nova Zelândia fez, para o que o Vietnã fez, para o que a Coreia do Sul fez. A Nova Zelândia não tem pandemia. A Nova Zelândia nem precisa mais correr atrás de vacina, mesmo já tendo comprado vacina para toda a sua população com sobra. Porque a pandemia lá acabou, acabou como? Um isolamento social rigoroso no momento certo, com testagem em massa. Nós ficamos sete, oito meses no Brasil batendo cabeça com testagem. O governo abriu o centro de triagem na Arena Pantanal e passou seis meses aplicando o teste errado para diagnóstico de Covid, que era sorologia. Tinha que fazer teste de antígeno ou RT-PCR para fazer o diagnóstico no início dos sintomas. então nós patinamos ao longo de todo um ano de... Tem que fazer isolamento social no momento certo. Não é passar o ano inteiro fechado, não é disso que eu estou falando. Em determinados momentos a taxa de incidência chegou a 100 casos por 100 mil habitantes, como é nos países da Europa. Passou de 100 casos por 100 mil habitantes em uma semana, começa a restringir atividade econômica. Você em duas semanas reduz, você retoma a atividade econômica. Então você conciliar medida sanitária com medida de proteção. Eu citei algumas aqui. Auxílio emergencial para o desempregado, para o trabalhador enfermal, distribuição de auxílio emergencial para as famílias carentes, cesta básica para as crianças das escolas públicas, apoio às pequenas e médias empresas com redução de ICMS, com subsídio de insumos que são essenciais para o funcionamento das empresas. Bom, quando eu falo de subsídio, é o Estado pagar a conta de luz, é o Estado pagar a conta de água, é o Estado pagar a conta de... Ah, mas pera lá, isso aí esmola não é. Isso é o dinheiro do imposto. Os Estados propõem isso justamente, que é do setor de serviços. Olha, nós precisamos ter o recurso sem ter que depois ficar endividado. É, o Estado pode subsidiar eles. Imagina o setor do turismo com o Brasil com fronteiras fechadas. Porque agora o Brasil é uma ameaça para o mundo. País nenhum quer ver brasileiro lá. País nenhum do mundo manda seus cidadãos para o Brasil. A Bolívia fechou a fronteira para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma ameaça ao mundo. É um laboratório a céu aberto de circulação do vírus à vontade. Por que a P1 nasceu no Brasil, a variante do Amazonas? Porque a população circulou à vontade, o vírus circulou à vontade e produziu esse colapso no país todo. Felizmente, as vacinas ainda nos protegem contra a variante P1. Quem garante que daqui a dois meses nós não teremos uma variante resistente à vacina? Ora, se eu volto à atividade presencial em escola agora, eu vou colocar vários círculos de convivência para se encontrar. Não adianta todo o esforço de medida de biossegurança com criança, máscara, álcool em gel, sem contato físico, em ambiente que é fechado, por mais que você se esforce para ventilar, vai haver transmissão. E eu faço isso neste momento. É lógico que as escolas privadas estão sofrendo, é lógico que as famílias todas estão sofrendo. Eu sou pai, eu tenho um filho de cinco anos que eu não mando para a escola há mais de um ano e não vai, enquanto a curva epidêmica não permitir. Faz quase dois meses que eu não vejo três filhos, porque eu estou protegendo-os do contato comigo. Temos que esperar essa fase mais cruel da tempestade passar para depois pensar em retomar a atividade econômica. Em setembro, outubro, as atividades escolares, setembro, outubro, novembro, eu vim acompanhando a descida da curva epidêmica. Houve um momento em que nós poderíamos começar a pensar. Fevereiro, Lidzi, as minhas projeções diziam o seguinte, se nós não tivéssemos segunda onda, no início de fevereiro nós não teríamos mais nenhum óbito por Covid-19 em Mato Grosso, e nós teríamos em torno de 30, 40 casos por dia no território de Mato Grosso, se a curva tivesse descido na velocidade que vinha descendo entre agosto e outubro. Infelizmente, veio a segunda onda. A gente está com 41 minutos já de bate-papo de live aqui, bastante gente participando, mandando também perguntas, mas antes da gente encerrar, eu queria rapidamente tocar na questão do desconto de 14% que foi aprovado dos servidores aposentados e pensionistas com doenças graves. O senhor até encaminhou uma representação para o Ministério Público. Há possibilidade de reversão disso, deputado, ainda? Lidzi, são duas questões. A primeira, que alcança todos os aposentados e pensionistas do Estado. em dezembro de 2019, o governador mandou para a Assembleia um projeto de lei que aumentava a alíquota da Previdência para os servidores do Estado. A exigência que a reforma da Previdência Federal determinava era de que a alíquota dos servidores da ativa fosse ampliada de 11% para 14%. O governador aproveitou para passar a cobrar 14% de todos os aposentados e pensionistas que até então tinham isenção até o teto do INSS, como é o que acontece com o trabalhador da iniciativa privada. Essa isenção deixou de existir, essa lei foi aprovada em janeiro, eu lutei muito para evitar que ela acontecesse, que ela fosse aprovada, entrei na Justiça, apresentei emendas, mas infelizmente foi aprovada pela maioria dos deputados. Em junho, quando a cobrança começou, eu apresentei um novo projeto de lei para acabar com essa cobrança de 14% até o teto do INSS para todos os aposentados e pensionistas, é o PLC 36-2020, foi uma novela de junho até fevereiro, você acompanhou essa novela, aprova, não aprova, aprova em primeira votação com 13 votos, depois aprovou em segunda, em dezembro com o voto de todos os deputados, depois o governador vetou, depois o veto foi votado na Assembleia, foi mantido o veto, infelizmente, com aquela confusão sobre quantos deputados tinham votado a favor dos aposentados, quantos tinham votado contra. depois dessa situação, dessa última situação que foi vergonhosa para a Assembleia de ter aprovado por unanimidade o projeto que o Lúcio apresentou para acabar com a cobrança dos 14% dos aposentados. Um mês depois, mantém o veto do governador, houve uma mobilização muito forte dos aposentados, já desde o início, e a Assembleia criou uma comissão especial, criou uma comissão especial para negociar com o governo uma proposta intermediária. Isso já faz mais de um mês, já faz 60 dias. Eu, no meu papel de oposição, e por ter proposto originalmente o fim da cobrança, estou aguardando o resultado do trabalho dessa comissão para que a gente possa reverter essa injustiça com os aposentados e pensionistas do Estado, que recebe em média 3.500 reais e foram penalizados em 14% na sua remuneração da noite para o dia, tendo que comprar medicamento, tendo que pagar plano de saúde, tendo que pagar consignado, tendo que pagar aluguel no meio da pandemia. Olha o tamanho da injustiça. Isso para o Estado arrecadar 300 milhões de reais a mais. Não bastasse isso, o governador também resolveu acabar com a isenção dos aposentados e pensionistas que têm doença grave, câncer, por exemplo, que tinham direito à isenção até dois tetos do INSS. Esse direito está na lei estadual, não foi retirado em nenhum momento pela reforma da Previdência. tanto que até dezembro o Estado concedia essa isenção. Janeiro passou a cobrar 14% de toda a remuneração acima de um salário mínimo também dos doentes graves. Eu entrei com a representação do Ministério Público para que o Ministério Público acione o governo na Justiça para cumprir a lei estadual, a lei complementar 202-2004 que assegura esse direito aos aposentados com doença grave. o meu papel agora é ficar quieto e monitorar o trabalho da Comissão Especial e aguardar o Ministério Público se pronunciar, acionar a Justiça, porque eu não tenho ferramenta jurídica, eu, Lúdio, deputado, não posso entrar na Justiça porque eu não tenho o que se chama de legitimidade jurídica para propor uma ação dessa natureza. Só a Assembleia enquanto instituição tem. Eu tenho cobrado também da Assembleia que a Assembleia aciona a Justiça para reverter essa maldade com os aposentados. Bom, então vamos acompanhar aí o RD News que a gente tem acompanhado e noticiado. Para a gente encerrar, deputado, a gente agradece a sua participação, foi uma das lives mais longas que a gente fez no meio da tarde em plena quarentena, o RD News todo em home office. A pergunta do Pedro de Souza aqui, na verdade, é mais um desabafo do que uma pergunta, né? Se continuarmos com as medidas tomadas até aqui, e teremos alguma chance de superar essa pandemia quando teremos uma saída para essa pandemia na situação que está? Só para encerrar, a gente... Essa pergunta é da outra live, viu, Lissa? Mas assim... Eu acho que é a ansiedade de muitos, né? É muita ansiedade, assim, eu estou o tempo todo angustiado, eu estou falando com você, tentando falar de forma acelerada para poder transmitir o máximo de informações que for possível transmitir, porque assim, todo o meu esforço é pelo bem comum, então assim, eu quero que a economia retome, mas para ela retomar tem que ter sintonia entre medida sanitária, medida de saúde e medida econômica, se não houver sintonia, nós vamos viver esse conflito eterno e as pessoas tendo que se expor ao risco, tendo que se expor à escolha de Sofia, de ter que decidir, ou eu passo dificuldade financeira, ou eu passo fome, ou eu me exponho ao risco de adoecer, de contrair Covid-19 e ir para a porta de uma UPA precisando de UTI sem ter leito e medicamento para me atender. Essa é a escolha que as pessoas estão colocadas hoje e isso é resultado do fracasso do governo, dos governos no enfrentamento da pandemia. A curva epidêmica, em relação ao número de casos, ela alcançou um platô. O feriado atrapalha um pouco a análise, porque reduz o número de notificações artificialmente, mas nós estamos em um platô de uma média de 2.000, 2.200 casos todos os dias. Os óbitos vão continuar crescendo, infelizmente, vão seguir crescendo, porque como a gente tem até 200 pessoas em média todos os dias esperando o leito de UTI, além da que já estão em UTI, 2.000 pessoas internadas. Os óbitos vão seguir crescendo. O número de casos novos, se for confirmado esse platô, nós não sabemos quantas semanas o platô se mantém. Na primeira onda o platô durou 4, 5 semanas, então nós não sabemos quanto tempo vai durar o platô agora, se será de fato o platô, se a gente volta a ter uma aceleração ou se os casos começam a cair, mas o número de óbitos segue crescendo por pelo menos mais 15 dias, porque assim, a realidade dos casos novos hoje é a realidade dos óbitos daqui a 15 dias, então segue em crescimento o número de óbitos, infelizmente, vamos bater recorde negativo sobre recorde negativo, até que alcancemos um patamar lá adiante em que o sistema de saúde consiga dar conta de toda a demanda existente. e temos que rezar para até lá a vacinação, acelerar, rezar e lutar, não é só rezar, rezar é uma forma de expressão, nós temos que lutar para a vacinação, acelerar e ganhar ritmo, alcançar um público maior, e nós temos que lutar para que o vírus não sofra novas mutações que criem variante genética nova resistente à vacina. aí nós viveremos, Lidze, ondas sucessivas de contágio. Assim, as projeções que os investigadores, que os cientistas, os epidemiólogos estão fazendo, é de que nós talvez tenhamos dois anos de ondas sucessivas de contágio, de contágio, nós teremos dois anos de ondas sucessivas de contágio, sobe e volta, dependendo de duas variáveis, vacinação e mutação do vírus. Por isso, em determinados momentos a circulação tem que ser reduzida para isso não favorecer as mutações que o vírus sofre. E a gente tem que, cada um, fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. A gente tem escolha, assim, quem puder escolher, quem puder escolher, fica em casa, evitar circular. Tem gente que não tem escolha, infelizmente, o gari não tem escolha, o balconista da farmácia não tem escolha, o caixa do supermercado não tem escolha, o trabalhador da saúde não tem escolha, o trabalhador da segurança pública não tem escolha. Quem puder, quem tem o direito de escolha, o trabalhador informal que ele, bom, eu não tenho comida em casa, eu tenho que pegar o transporte coletivo lotado e tenho que me expor ao risco de adoecer para poder trazer alimento para dentro de casa. Por quê? Porque falta Estado. Então, quem puder, máscara o tempo todo, álcool em gel, água e sabão, distanciamento físico de um metro e meio, dois metros, no trabalho, abrir janela, abrir janela para o ar circular, isso ajuda a reduzir o contágio. É isso. Tá joia, deputado, muito obrigada novamente. E a gente continua acompanhando aí todos os trabalhos na Assembleia. essa entrevista, essa entrevista, ela vai estar daqui a pouco disponível no nosso canal do YouTube e também no site RD News, no destaque lá do RD TV, dá para pegar o link e curtir e compartilhar também pelo WhatsApp. Obrigada, deputado, bom trabalho. Eu que agradeço, Lídia, eu que agradeço, de coração. Até a próxima.